Olá, meus inscritos, meus amigos, seguidores do meu canal, mais uma vez com o vídeo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus por mais um dia de paz, de luz, o sol quente, estar brilhando no universo para nós todos e que Ele nos dá muita paz, muita saúde, muito amor no coração uns com os outros, para que nós podemos sempre estar aqui, sempre trazendo as novidades para vocês. Hoje eu não vou trabalhar com a fibra da braneira, porque eu estou fazendo aqui umas reciclagens, trabalhando com reciclagem, porque eu estou levando para uma exposição também. E lembrando de vocês, eu quero ensinar para vocês e falando para todos que nós continuamos reciclando, tirando lixo, vasilhames, da rua, porque a enchente está demais por aí afora, quanto mais você tira vasilhames, que você faz peça e coloca dentro da sua casa, menos enchente nós vamos ter no nosso país, porque está difícil o negócio, né? Você viu lá no Rio de Janeiro o que aconteceu, tá, gente? Tudo bem que não foi embaixo, foi no morro, mas tudo isso também é de muito lixo, muitas vasilhames que o povo joga ou entope os bueiros. Então vamos, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar com os vasilhames, reciclar, para que nós pudermos ter mais uma natureza melhor, mais bonita e mais saudável. Eu espero que todos gostem desse vídeo, tá, que todos curtem, compartilhem, porque é o mínimo dos mínimos que nós vamos gastar para fazer esse videozinho, tá, pessoal? E não só tem esse, eu vou mostrar uma peça, eu vou ensinar vocês a fazer uma peça, e vou mostrar uma outra pronta, que é a do mesmo vasilhame, e depois vai vir outras e outras e outras, porque eu vou fazendo, vou criando e vou montando diferente, então eu tenho aí umas 12 a 15 peças para ensinar para vocês. Mas hoje eu vou mostrar só uma, é uma cachorrinha pudo, tá, pessoal? Eu olhei ela, eu só não joguei aqui no rostinho dela, porque eu quis, porque é para um vaso. Tá, eu não vou falar muito não, eu vou mostrar aqui o que é que nós vamos usar, para quem não tem os materiais. Gente, eu falei para vocês outro dia, que eu fiz muito bicho de pelúcia antigamente, tá, pessoal? E eu tenho muito, muito desses olhos aqui, desse não, de piu-piu, de cachorro, de bonecas, porque eu trabalhava muito no atacado, então tá guardado, eu fui achar isso aqui, e fui fazer as minhas peças. Para quem não tem esse olho, vocês riscam esse olho, corta o parafusinho, aliás, faz aqui, ó, assim, num papelão, e pega, compra EVA fininho, ó, tá, pessoal? Que dá para fazer. E monta esse olhinho no EVA, você vai usar EVA azul, né, os cilhozinhos que eu estou fazendo com fibra de bananeira, para as minhas bonecas de vasilhame, e vocês vão montar um olhinho. A boquinha do nosso cachorrinho é também de EVA, ó, pessoal, rosa, ou vermelhinho, se vocês quiserem, tá, EVA. Muito bem, eu estou mostrando aqui. Para essa peça, eu estou usando canicalon, porque também eu tenho muito, como eu fazia muito palhaço, né, perros, que eu vou até fazer um perro no mangá para vocês verem, então eu tenho bastante canicalon, verde, azul, amarelo, rosa, menos preto, porque eu já usei nas minhas bruxinhas, tá, marrom, então todos esses tipos de cabelo, lã, tá, vocês podem estar usando para fazer o nosso cachorrinho. Nós precisamos de um negocinho desse para furar, para furador manual. A garrafa é essa aqui, tá, que eu cortei já o pedaço, eu contei um, dois, três, para dar a medida certinha, tá, e aí eu cortei no meio dessa daqui para não ficar nem muito grande a cabeça, tá, pessoal, e nós vamos usar a parte de baixo para fazer a carinha do nosso cachorro, da nossa pudo, porque eu fiz uma menina. Então tem esse vasilhama aqui, tem o de 5 litros, que eu vou mostrar para vocês aqui o que é que dá no de 5 litros. A minha eu já trouxe bem adiantadazinha, ó, eu furei dois buraquinhos atrás, médio, meio, marra uma cordinha, um maraminho, o que vocês tiverem, passa a cola aqui no fundo para aguentar bem, e aqui, ó, eu furei aqui também, vai que a pessoa quer plantar, tá, e aqui eu medi aqui mais ou menos onde eu quero o meu olho, ou se você quer lá mais em cima, coloca mais para cima, tá, esse tem parafuso, eu já furei, já enfiei. Aqui vai o focinho, se vocês não tiver esse focinhozinho aqui de plástico, que a gente compra pronto, faz um de tecido, de pluminha preta e cola aqui, tá, esse aqui é o nosso cachorrinho. O olho, esse daqui eu nem colei, eu vou tirar aqui para vocês verem, ó, que eu só travei, ó pessoal, eu furei o buraco lá, tá vendo, ó, e aqui tem um parafuso, porque é aqueles que a gente rosqueia nos nossos bichos de pelúcia, e aí eu coloquei aqui, depois eu venho colando para vocês verem, que aí eu colo, né, para não, depois não sair, apesar que não sai fácil. Muito bem, aqui eu já fiz os rolinhos, tá, eu peguei minha mão assim, eu vou fazer um para vocês verem, aqui, primeiro, eu pego o canicalon, já com três fios, e junto minha mão aqui, ó, para dar as franjinhas do meu cachorrinho, aí eu faço isso, aí eu não tenho quantidade, eu não conto quantas vezes eu enrolei aqui, eu vou fazendo os massinhos aqui e dá certo na minha montagem, tá? Eu estou falando aqui, para depois eu vou baixar a câmera, para a gente dar início à colagem do nosso cabelo, porque é super fácil isso aqui, bem fácil, depois a gente deixa assim, não corta, que é para a gente abrir, para ele ficar bem fofinho. Muito bem, aqui eu já tenho bastante cortado, cola, agora eu vou mostrar ela pronta, porque eu coloquei lá no, eu creio que eu coloquei lá na comunidade, mas eu não sei se todo mundo viu, então eu vou mostrar agora, aí eu fiz dois lacinhos azul para ficar bonitinho com rosa, tá, de setinho, dobrei bonitinho, e fiz dois lacinhos para botar do lado, e aqui está a nossa cadelinha, ó, tá, eu coloquei essa folhinha, essa folhagem aqui dentro, que é a, tá, clorofito, se alguém quiser colocar na parede, tá, aqui tem um negocinho de pendurar, se alguém quiser colocar ela na parede com plantas, ou vai servir para muitas outras coisas, tá, para criança colocar no quarto, aí vai dar do gosto de cada um, tá bom, gente? Tá, eu não forrei nada, porque é bom para lavar, para não pegar sujeira, por isso que eu não quis tampar a carinha dela com tecido, porque dá para cobrir a carinha dela também com tecido, e também encher aqui de pelinho bonitinho, mas aí tem que fazer uma pudo bem, bem tosadinha, tá, gente? Eu creio que vocês amou isso aqui, vai fazer, tá, pessoal? Como eu disse, não tem o olho comprado? Faça em casa você mesma, tá bom? Então, tá aqui, eu vou tirar daqui de dentro, eu vou mostrar a outra, que é de 5 litros, que aí tem várias, né? Eu não vou mostrar todas agora, senão vai perder a graça, tá? Aqui eu, como eu comprei florizonte, então eu coloquei aqui. Isso aqui é uma, eu falei que ela é uma namoradeira, bem maquiada, tá, gente? Gente, ó, a boca é cortada também no EVA, o olho aqui é cortado no EVA e aqui é aquele olhinho, tá? Se você não tiver o olhinho de vidro lá, corta no EVA verde e trabalha ele aqui, tá, pessoal? E a parte de cima dos cílios aqui eu faço de fibra de bananeira, mas esse eu fiz com EVA, tá, pessoal? O olhinho da nossa namoradeira ou fofoqueira, conversadeira, eu não sei como que vai ser o nome dela, tá? E aqui eu coloquei umas florzinhas artificial aqui, ó, só pra vocês... Tá afundando, gente, tá? Eu não coloquei no vaso, ó, pessoal, só pra vocês verem aqui, tá? Porque essa aqui eu não vou ensinar hoje não, tá, pessoal? Vou ensinar a cachorrinha, depois eu volto ensinando essa pra vocês, ok? Aqui é trança, ó, bonitinho. Bom, muito bem, eu vou baixar minha câmera pra dar tempo, nós montar a nossa bonequinha. Eu mando um grande abraço pra todos os meus inscritos, amigos e seguidores. Um beijo de luz no coração e vamos lá dar início à nossa cachorrinha. Como vocês viram, eu não vou nem colar aqui, vou deixar sem colar. Aqui, ó, esse meu aqui é de plástico, tá? Não sei nem se vai derreter com a cola quente, porque eles são muito frágiles. Então eu coloco primeiro aqui, ó, o focinhozinho aqui, ó. Opa, eu vou botar o nome de cabeça pra baixo. Aqui, ó. Aí pode ser aquele rosa também, que vai ficar bonitinho também, né? Tem uns focinhozinhos que é cor de rosa, salmão, ó, gente. Aí eu coloquei já o focinhozinho aqui da minha cachorrinha. Aí eu venho aqui, ó, com a minha, a linguinha da minha cachorrinha. Dou um picozinho de cola aqui, dou uma fechadinha aqui e vamos colocar lá no buraquinho que eu fiz aqui, ó, embaixo do nariz. Passo um pouquinho de cola. Ó. E aqui nós colocamos. Vou dar uma empurradinha aqui, que eu fiz o buraco pequeno, mas tem que entrar aqui, ó. Pra ficar bonitinho e perfeito. Ó, pessoal. É uma dica fácil. Vocês vão ter esses vasilhanos. Ó, gente. Aqui eu coloquei a linguinha dela pra fora, como se ela estivesse cansadinha. Agora nós vamos colocar o cabelo, né? A lã dela, né? Então aqui, ó, como eu falei, eu fiz lá. Aí eu começo daqui da frente, ó. Tá, eu passo cola aqui, porque esse bolinho aqui, ele vai ter que ir até lá em cima. Aí você coloca de assim, ó, no meio e vai espalhando aqui, porque ele já tá dado uma amarradinha lá embaixo. E vai espalhando aqui, ó, o seu cabelo, ó. Qualquer coisa, vocês puxam o zoom, pra vocês verem melhor o nosso trabalho. Fez aqui o outro lado. Pega aqui onde a gente deu a amarradinha, coloca no meio. E vamos espalhar o nosso cabelo. Todinho. Isso na cabecinha inteira. Na nossa cachorrinha. Depois a gente vem abrindo. Melhor. Eu tenho certeza que vocês vão amar, por quê? Tem muita criança que vai querer guardar a coisinha no quarto. Não é só pra planta que isso aqui vai servir. Isso aqui vai servir pras crianças. As crianças vão amar essa peça aqui, porque é reciclável. Canicalon, vocês compram um quilo de canicalon, dá pra um monte. De cachorrinha, viu gente? De canicalon. E se vocês não tiver acesso ao canicalon, é... Tem lã em casa? Põe lã. Aí depois sentar uma desfiada na lã que vai ficar bonito. Tá? É a criatividade de vocês que vai ajudar. Depois a gente vem colocando cola e espalhando esse cabelo aqui. Tá, pessoal? Eu tô olhando aqui pra... Pra peça e esquecendo aí da câmera. Eu tenho que olhar pra câmera, sabe? A gente é costume de estar trabalhando. Ó. Ele pega a face e outra. Se você depois lavar essa peça aqui, como eu falei, só vai sair o quê? O blanche. Vocês vão usar blanche mesmo da gente, tá? Esses blanche que a gente usa, sombra, que vem... A gente compra uma sombra hoje em dia, então elas vêm com umas cores esquisitas, né? Feia. Muito forte. Então a gente não usa, então a gente coloca nas nossas bonecas. Tá? Pra não estragar. É que eu não trouxe o blanche pra cá, mas isso que você está vendo aqui, ó, no rosto dessa boneca aqui, na boca, é blanche, tá, gente? Eu também uso esmalte pra fazer as sabrancelhas, esmalte de unha. Aí vocês compram as cores, seta, você compra aquele esmalte bem marrom escuro, pra fazer uma boa sabrancelha, que vai ficar da hora e outra, não sai. Tá? Vocês podem estar lavando a peça de vocês, e garantida, até pra vocês venderem. Eu sei que vai ser sucesso aqui, pra mulherada que gosta de suculenta, que gosta de plantinhas, de pendurar. Então vai ser sucesso, porque é muito, muito fácil de fazer. Muito bem. Eu vou colocar uma cola aqui, pra nós dar uma espalhada no cabelo, pra ficar bonito, e nós já terminar com o laço. Ah, outra coisa, deixa eu lembrar aqui, ó. Ó, faz o moldezinho da boca, essa daqui é pra boca da bonecona grande, ó. Faz o moldezinho, risca em casa, o olho maior, o olho menor, opa, o olho menor, aqui, ó. E vocês fazem os moldezinhos, colocam numa caixinha, pra toda vez que vocês for fazer seus cachorrinhos, vocês terem a medida certa, pra vocês não fugirem do padrão. Tá, pessoal? Isso aqui vocês vão amar. Deixa eu espalhar aqui. Porque esse aqui eu não vou fazer aquele, aquele penteadinho que eu fiz na outra. Cola, cola. Vou fazer ele, é bem fofinho em cima, mas eu não vou puxar aquele, tipo, que eu puxei um lacinho pra cima nesse. Tá? Mas aí vocês podem colocar a orelhinha do próprio cabelo, tá? Amarra um lacinho na orelhinha dele, pra baixo, tá? Se vocês achar difícil, pega um tecidinho da mesma cor, e gruda esse cabelinho no tecido, e deixa cair, pra baixo, pra dizer que a cachorrinha tá com a orelhinha pra baixo. Tá? Esse meu aqui, eu vou fazer direto, cada um, a gente monta um penteado. O importante aqui, é vocês colarem, bem colado, pra ficar por igual. E não corte, tá, gente? A parte de baixo, que vocês enrolar, aqui o cabelinho de vocês, pra eles não ficarem desfiando. Porque aqui não tem como ele desfiar. Ele vai ficar duplo. Aí a gente entra com aquelas mãos de farda, né? Que a gente sempre tem, e vai fofando o cabelinho. Deixa eu ver meu vídeo, quanto tempo tá? Não é pra durar muito tempo esse vídeo. Muito bem. Eu vou... Ó, tá vendo, pessoal? Olha que coisinha mais fofa. Ah, eu quero com orelhinha. Aí você vai colocar o paninho que eu falei, e vai descer a orelhinha aqui pra baixo. Deixa eu colar aqui, que ficou sem colar esse lado. Pra ficar bonito. Aí vocês põem a orelhinha. Se não, vocês fazem aquele... Aquele puxadinho pra cima, né? E marra pra cima, como se a orelhinha estivesse em pé. No plástico, assim, vocês podem estar lavando essa peça. Depois você só vai colocar o blanche, tá, gente? Porque é só no blanche mesmo que a gente... Que a gente coloca e pode estar saindo. Porque ele não é fixo, né? Ó. Tá, pessoal? Olha aqui que gracinha. Essa pudro tá... Aquela pudro bem... Bem... Nervosa. Tá, pessoal? Aí, ó. Aqui você vem com as pontas dos dedos. Ah, eu quero... O cabelo da minha pudro bem focado. Assim, bem puxado pra frente. Bem bonita. Com o penteado bem fofinho. Faz de conta que ela veio agora do pet. E ela veio maravilhosa. Perfumada. Penteada. A nossa pudro. Essa aqui é uma pudro meia lilás. Tá um lilás bem clarinho. Que as crianças vão amar pra não ficar muito forte. E vocês também vão adorar o palhaço. Eu vou fazer um perror. Pra vocês verem. Tá, pessoal? Que isso é pra... Que isso é pra colocar no quarto de criança. Olha aqui que fofinha. Achou que ficou um lado maior? Ó. Tá vendo? Dá umas picotadinhas. Olha aqui que linda que ficou. Bom. Vamos colocar o lacinho? Então, eu vou por aqui, ó. Vou medir aqui o meio, ó, do ladinho. E vou pôr um lacinho com tom azul. Na nossa cachorrinha. E a nossa cachorrinha, ó. E já tá pronta. Tá vendo como é facinho? Tudo bem que eu já trouxe o olho dela encaixado. Mas foi só o olho que eu trouxe encaixado. Cortar, eu já dei a medida pra vocês. E vocês vão saber. Cortar. Eu vou levantar minha câmera. Pra vocês verem melhor. Ok, gente? E a gente falar melhor. Olha aqui que charme. Olha. Deixa eu virar lá pra frente. Olha que charme de vasilhame que virou uma cachorrinha. Ah, eu não quero colocar planta natural. Olha aqui, ó. Ó. Artificial. Tá sem montar, tá, gente? Só tô colocando aqui pra vocês verem. Mas olha que linda. Ó. Tem gente que não gosta de planta natural. Então, vamos lá colocar uma artificial, né, pessoal? Que vai dar tudo certo. Vai ficar tudo beleza. Tá bom, meus amores? Eu acredito que todo mundo vai fazer. Todo mundo gostou. E vamos terminar o nosso vídeo aqui, ó. Tá? Qualquer dúvida, vai. Faz um comentário. Ai, eu queria segurar aqui pra mostrar as duas. Faz um comentário lá. Tá, gente? Que vocês amaram a cachorrinha. Tá? Eu vou colocar a foto pra vocês verem melhor. Mas essa aqui eu achei que ficou tão bonito, lilás, que eu vou terminar com essa aqui. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vamos reciclar. Vamos tirar o lixo da rua e trazer pro luxo. Que é a nossa casa. Um beijo de luz no coração e até breve com outra peça maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.